Vladimir Putin culpou o acidente e a Ucrânia pelos distúrbios no domingo na República do Dagestão. Centenas de manifestantes da região predominantemente muçulmana invadiram o aeroporto de Makatskala em busca de passageiros judeus num voo proveniente de Tel Aviv. Centenas de homens, alguns transportando faixas com slogans antisemitas, correram para a pista do aeroporto. O Kremlin afirmou esta segunda-feira que os motins antisemitas foram em grande parte resultado da interferência estrangeira.